Saudações a todos, hoje gente chegou aqui para mim, chegou um pacotinho BXpress É gente, sem tributo, chegou direto na minha casa E detalhe gente, incrivelmente, chegou num prazo Nossa, é absurdo, chegou muito rápido Hoje gente, é dia 6, 6 de setembro Foi enviado dia 19 de agosto Olha só a rapidez que chegou esse negócio aqui Para vocês verem que não é mentira, está todo lacrado a caixa ainda Está todo lacrado Aqui a frente, código de rasteamento, eu vou deixar para vocês aí Vou passar, vou deixar escrito na descrição aí Bem gente, isso aqui vai ser um unboxing rápido Mas esse vídeo não é só para falar, para mostrar o que tem dentro dessa caixa É mais falar mais um pouco sobre o BR Express com vocês Deixa eu deixar essa caixa de lado A informação que eu tenho até o momento Segundo o contato que eu tenho com a Gearbest Com a representante Já foi normalizada a situação com o BR Express Segundo ela me informou Houve um problema com a transportadora A transportadora teve um problema Originou atrasos Um problema também de comunicação com o Correio daqui Originou as taxas absurdas Olha gente, vou falar, taxas absurdas Mas dentro do, a maioria dentro do correto Que é 60% Mas isso não vem ao caso Porque o padrão que as pessoas estão acostumadas a pagar É na faixa de 100 dólares de imposto Em cima do smartphone, independente do valor dele Isso daí era o padrão que estava sendo aplicado E ainda está sendo aplicado Pela Receita Federal Mas o que houve? O que houve foi um erro interno da transportadora Ela não soube me informar o que é Porque disse que nem a transportadora Passou ainda direto para a Gearbest Então gente Já vou me colocar aqui da seguinte forma Eu estou com o Oni Plus 5 Ainda perdido isso daí Sem rastreamento Também estou na mesma situação que muita gente Apesar desse pacote ter chegado Rápido Mas eu também estou com o Oni Plus 5 perdido por aí Então estou na mesma situação de um monte de gente Mas eu reafirmo aqui gente A Gearbest é confiável Isso não foi culpa dela Foi culpa da transportadora Ela está resolvendo Na medida do possível Porque ela enviou milhares de encomendas A minha está nesse rolo A sua que você deve estar já falando Como é de confiança Se a minha deu problema Até agora não tem rastreamento Gente eu estou na mesma situação que vocês Eu estou esperando o rastreamento do Oni Plus Do rastreamento LS Até agora eu não tive Mesmo com contato lá direto com a Gearbest Ela está verificando para mim E ela também está verificando O que está acontecendo Com essas encomendas Que estão demorando E sem rastreamento Mas ninguém vai perder Ninguém vai perder Tirando as pessoas que pagaram imposto Que isso já não é culpa da Gearbest É culpa aqui do nosso país Isso daí não tem como escapar Mas se você está com a sua mercadoria Sem rastreamento Abra ticket Todo dia Todo dia Abra ticket lá Ou então pega o ticket Que já está aberto da Gearbest E reforce Eu quero o código de rastreamento Brigue, fale Olha gente Que eu falei Eu defendo a Gearbest Mas a minha prioridade O meu compromisso É com vocês Que estão me assistindo Eu já tenho uma certa parceria Já com a Gearbest Mas olha Eu não estou vendido não gente Eu tenho uma parceria Porque a gente precisa de parceria Aqui no Youtube Até para receber as coisas Para dar andamento Para o canal crescer Mas até agora Tudo que eu comprei Até o momento Saiu do meu bolso Eu estou falando isso Porque já teve gente aqui Que falou que eu sou patrocinado Que eu falei mal da Gearbest Nos vídeos E agora eu estou puxando o saco Da Gearbest Bem gente Não foi isso que aconteceu Vou explicar para vocês rapidinho O que aconteceu? Eu tive um problema com a Gearbest Com algumas encomendas Fiz um vídeo Reclamando desses problemas E a Gearbest solucionou Solucionou antes mesmo De saber que eu gravava vídeos E solucionou de uma maneira Justa e legal Então eu fiquei satisfeito Com a solução E beleza Bem Então é isso gente Eu já tenho uma parceria Com a Gearbest Então As vezes eu vou Ocasionalmente Dar um cupom Deixar algum produto Com cupom de desconto Aí na descrição Para vocês Mas se você Comprar tiver algum problema Pode colocar nos comentários Não vou dizer Que eu vou poder brigar Por vocês Porque é muita gente Mas eu não vou esconder não Se você pôr nos comentários Vai ficar Eu não vou apagar não gente E se começar a aparecer Muitos problemas Se acontecer alguma coisa E começar a dar problema Vai ter vídeo Falando Sobre o problema Igual está acontecendo agora Com o BR Express Bem Voltando ao assunto Aqui do BR Express Foi Segundo a informação Que eu tenho É que foi normalizado Tá E as encomendas Que estão atrasadas Estão sendo entregues Estão sendo normalizadas Diz que a maioria Vai chegar com a taxa normal Que está chegando Tá Isso é a informação Que eu tenho Não posso dar 100% de veracidade Porque Eu não estou acompanhando É a informação Que eu busquei Mas o que eu posso falar Para vocês gente Até o momento A minha opinião Não use BR Express Por enquanto Se você quiser arriscar É por sua conta e risco Mas eu deixo o meu aviso Não use Quer comprar na Gearbest? Compra Mas lá tem outros 3, 4 modalidades de envio Não use BR Express Eu por enquanto Estou para trás Essa daqui Chegou até Chegou num prazo Muito rápido Essa caixa aqui E ainda sem posto Mas eu não boto Minha mão no fogo Ainda pelo BR Express Pela Gearbest Beleza E uma coisa Que eu Gente Eu preciso compartilhar Isso com vocês Que eu estou revoltado Eu vou dar um exemplo Isso daqui É um exemplo do bem Primeiro um exemplo Do bem Eu vi vários Youtubers Passando o mesmo alerta Para por enquanto Não usar o BR Express E ó Eu estou junto com ele Gosto dos vídeos dele Mas tem outros Gente Que eu estou vendo Eu não vou citar nomes Para não causar polêmica Mas que estão falando aí Que esse negócio Do BR Express É lenda Tá Ah não Foi só um Um ou outro Que teve um problema E tem gente Que está fazendo Um maior terrorismo O BR Express É perfeito Não dá problema Para ninguém Só um que teve um problema Aí E estão falando Que foi vários Gente Tá cheio de comentários Aí Que outras pessoas Aí tiveram problema Com o BR Express E eu mesmo tive Entendeu Como eu falei Eu tento Tirar a Gearbest Aqui do Meio disso daí Eu falo para vocês Reclamarem Mas ao mesmo tempo Eu falo que não é culpa dela Porque imagina a sua situação Você é um vendedor E aí você envia vários produtos Pelo correio Para os seus clientes E aí o correio Pisa na bola E você Não tem O que fazer Até o correio Te passar uma posição Você não tem Às vezes Outro produto Para enviar Ou então você não sabe Se o produto está chegando Aí você vai dar dinheiro Devolver o dinheiro para ele O produto chega também Você toma prejuízo Então gente Tem que pensar por essa lógica Eu também sou vendedor E às vezes eu Vendo algumas coisas No mercado livre E eu dependo do correio O correio já pisou na bola Comigo um monte de vezes A Gearbest É obrigada a resolver É Mas que nem eu falei Não foi ela Que pisou na bola Não foi ela Que falou assim Ah mandou de qualquer jeito E deu esse erro Foi a transportadora Tá Então tem um pouco De paciência Eu também estou tendo Que nem eu falei É o Uniplus 5 Gente O modelo 128 Tá Estou esperando Já faz 29 dias E nada de rasteiramento Tá Mas então é isso Por isso que eu falo Gearbest é uma loja de confiança Agora o BR Express Não usem por enquanto Não usem Quando vocês virem Algumas pessoas reclamando de algo Procurem saber a respeito daquilo Tá Porque tem gente que é fanboy Eu nunca vi alguém Gente eu estou revoltado Desculpa Esse é o primeiro vídeo Que eu gravo desse jeito Mas eu estou revoltado Porque eu sempre quis Passar informação pra vocês A informação correta Ou pelo menos Mesmo que não tenha correta Pelo menos Tirar vocês De um caminho Que talvez seja ruim Tá Apesar de O pessoal está falando Que Foi resolvido o problema Eu Esperaria mais um pouco Tudo bem Mesmo com essa encomenda Que eu recebi Eu estou aguardando Mas eu não vou deixar Comprado na Gearbest Eu vou usar Tem outros fretes Que você usa Você pode usar Suíça Irlanda Tem vários outros fretes Que você pode usar Tudo bem Bem gente Vamos abrir essa caixa aqui Pra ver o que tem nela Vamos abrir essa Essa caixa aqui Já estou aqui com O estilete aqui no jeito Ó Gearbest Novamente aqui BR Express É gente Agora A onça vai beber água Vamos ver o que tem aqui Deixa eu ver o que tem aqui Esse durex deles aqui é bom Vou falar uma coisa Eu acho que essa Essa encomenda Por enquanto Da Gearbest Foi a que eu recebi Mais bem embalada Parece que eles estão Melhorando as embalagens Tem um adesivinho Vamos lá gente O que é isso aqui Opa Um dronezinho Tá É um dronezinho Com câmera Um roteador da Xiaomi E Uma câmera Da Xiaomi Uma câmera de vigilância Então gente Ó Então foi isso Que chegou pra mim Ó Foi isso aqui Que chegou E depois eu vou fazer Um unboxing De cada item Desses Tudo bem Então gente Espero que vocês Tenham gostado Dos avisos Espero que eu tenha Sido útil Me desculpe Por alguma coisa Que eu tenha falado Que você talvez Não gostou Mas Se tiver alguma sugestão Alguma coisa Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Que eu vou fazer o possível Pra estar respondendo Pra vocês Tá E se lembrem De uma coisa Onde há fumaça Há fogo Gente Quando vocês planejarem Fazer alguma coisa E vocês tiverem Algum aviso Alguma desconfiança Dê um passo Para trás Tudo bem Então gente Um grande abraço E até o próximo Vídeo Aguardem Unboxing Desses aparelhos Aqui